Agora no programa Olho Vivo, a gente vai conversar com o vereador da cidade de Conceição, Luan Ferreira. Em 2020, ele foi o vereador mais votado da cidade de Conceição. E nesse ano de 2024, é pré-candidato a prefeito do município pelo PSB. Luan, seja bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos do Diário Sertão. É um prazer imenso poder estar aqui nesse espaço e ter esse poder de fala aqui pra todos vocês, ouvintes. Luan, em 2020, você foi o mais votado. Mas antes de a gente entrar na questão política, eu queria que você se apresentasse. Quem é Luan Ferreira? Bom, Luan Ferreira, tenho 23 anos, sou filho de Luciano Ferreira, Isanete Lira. Tenho meus avós em Conceição, sou neto de Joaquim Joca, Maria Brasone, ali do sítio, bonito velho. Luan é uma pessoa divertida, uma pessoa alegre, mas que tem um pensamento centrado no que quer. E é uma pessoa que ama a sua família, ama seus amigos. E eu tenho muitos pensamentos, muitos projetos para o povo da nossa terra. Por que que Luan decidiu ingressar na política? Eu ingressei na política no ano de 2020, como vereador, onde fui o vereador mais bem votado. Eu tenho um pensamento que a gente tem que ter uns melhores olhos pra saúde, pra infraestrutura, pra educação. E hoje eu tenho essa honra de ter tido o meu nome escolhido para ser o pré-candata prefeito. E como prefeito eu tenho um pensamento que eu posso fazer muito mais pro Conceição. Luan, em 2020 você foi o vereador mais bem votado da história de Conceição. Certamente isso trouxe uma grande responsabilidade pra o seu mandato nessa legislatura. E agora você foi escolhido entre todos os membros do PSB como pré-candidato do PSB à Prefeitura de Conceição. Quem são as lideranças que estão com você nessa jornada? Os líderes começam por o ex-prefeito de Conceição, Alexandre Braga, o governador do estado, João Azevedo, o deputado federal, Gervásio Maia, os deputados estaduais, Júnior Araújo e João Gonçalves. Também os nossos vereadores de Conceição, a nossa bancada do PSB e principalmente o povo de Conceição, onde acolheu meu nome para pré-candidato a prefeito e a receptividade está sendo maravilhosa por todos. Hoje no Olho Vivo, a gente conversando com Luan Ferreira, pré-candidato a prefeito de Conceição pelo PSB. E agora eu quero que você convide a todo o povo de Conceição, as lideranças políticas, para participar da convenção que vai homologar o seu nome nessa disputa em 2024. Convido a todos vocês que possam participar da nossa convenção do PSB, essa festa democrática. Convidar todos os nossos amigos, líderes políticos da nossa cidade, que possam estar presentes nessa festa da gente, homologando os nomes para pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereadores e a vereadora. Então quero convidar você que dia 3, nesse sábado, em Patrícia Festa, às 8h40, esteja lá na nossa convenção partidária. Obrigado. Obrigado.